É mulher, tá? Hoje em dia eu já preciso dizer, é homem ou mulher? Não, não é mulher, não é coisa nossa, não é mulher, não é coisa nossa, não é mulher, vamos definir as coisas, é uma jovem professora, é uma pessoa, é uma jovem professora, é uma pessoa tranquila, é rica, é rica, de ótima convivência, também não podia ser diferente, né, porque o companheiro que ela escolheu, o bicho é chato, cara. Imagina um cara chato, faz dole, incomoda, então se ela não fosse tranquila, é a Ruby. Ela tem uma vasta cabeleira pra dar inveja a todos os carecas, pra doar pra toda a família, inventar um implante, eu e o Jatato conseguimos fazer uns transplantes de cabelo. Os dentes, olha os grandes, eu fazia alguns, é uma jovem saudável, né, muito elogiada, mas aí eu vou abrir um parênteses, porque o companheiro dela aqui faz todo conto, é uma ganhadora, o cara é motivador, não é certeza. Olha, tá trabalhando, mas muda pra mim aí. Olha o cara que tá ali todo dia acompanhado, incentivando, né, no supermercado tira ali alguns itens que não é necessário. Losa, aqui. Losa, aqui. Losa, fora, Losa. Aí ela tá sempre, não leva pra jantar. Losa, jantar, 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 jantar. Agora, tua conta é risco, né? Pois é, tua conta é risco. Não são essas palavras amorosas que a pessoa ficam ali. Olha o bala loda aí. Olha o bala loda aí. Pocamola, tá falando muito bobrinha aí. Ela gosta de cachorro, mas é miando que ela consegue as coisas. Não é. Não é. É um bala. Não é essa verdadeira? Não é? Não. Se você ouve.